Eu já falei pra vocês mais de uma vez que eu considero o Canobio um jogador único, um jogador que não dá pra encontrar parecido ali em qualquer lugar no futebol não, cara, porque é um jogador que ele vive o mundinho dele, entre erros, acertos, entre uma intensidade muito grande e uma falta de intimidade também muito grande com a bola. E dentro dessa dicotomia que o Canobio vive, dentro desses dois mundos que diretamente estão ali influenciando o jogo não só do Canobio, mas o jogo do Atlético, com alguns erros bizonhos, inclusive erros de finalização e com alguns acertos que também são bem impressionantes, o Canobio divide também parte da torcida do Atlético. O Canobio tem os fãs, tem gente que respeita muito, principalmente pela postura que o Canobio tem durante os jogos e o Canobio também é um jogador que desperta alguma antipatia por perder alguns gols, por ter algumas jogadas e uma limitação ali que a gente olha e fala, caralho, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Eu não vou nem para o 8 e nem para o 80 e acho que não é uma discussão que a gente precise levar ao extremo. Acho que o Canobio em 2022 era assustador, desculpe pelo soluço, era assustador, era de um nível bem baixo, era de um nível quase inaceitável. Mas o Canobio em 2022 é um jogador, o Canobio em 2023 é outro jogador e acho que para a gente falar sobre Agostinho e Canobio, a gente precisa falar sobre essa evolução e sobre essa busca pela melhor versão, o que eu acredito que todo jogador deveria ter. Logo depois que ele assina com o Atlético, a primeira entrevista que ele dá para uma rádio uruguaia, o Canobio fala que ele busca se desenvolver no Atlético, ser um jogador melhor no Atlético, que ele está vindo para o futebol brasileiro para engrandecer o jogo dele. E eu achei aquela declaração muito legal, eu tenho essa declaração na cabeça até hoje porque eu acredito que foi uma declaração que mostra uma ambição, que mostra uma vontade de ser um jogador melhor, que mostra uma vontade de ser um profissional melhor. E cara, assim, a temporada de 2022 dele realmente para mim era preocupante, mas a temporada de 2023 é uma temporada louvável, uma temporada que talvez se o Atlético coletivamente tivesse resultados melhores, a gente estaria botando como uma grande temporada de um ponta nos últimos anos vestindo a camisa do Atlético. E o Canobio prometendo o que ele falou nessa entrevista, o Canobio cumprindo o que ele falou nessa entrevista, me confundi, que é de sempre buscar ser um jogador melhor, sempre buscar ser uma versão melhor, sabe? Porque, de alguma forma, é uma peça que precisa melhorar. Eu não estou aqui botando o Canobio num panteão que é um jogador que não precisa melhorar muito, pelo contrário, é um jogador que ele sabe que o jogo dele ainda tem algumas falhas graves, mas com falhas graves ele consegue ser útil. Com falhas graves ele consegue ser importante. E, assim, o futebol não é só jogado com os pés, o futebol também é jogado com a cabeça. E acho que a personalidade do Canobio é algo que a gente também precisa reconhecer. Acho que a personalidade do Canobio é algo que bota o Canobio também num ponto de competitividade ainda mais alto. Por quê? Erra, tenta de novo. Erra, tenta de novo. Até acertar. E é um garoto que não se esconde do jogo. É um garoto que está participando sempre. Às vezes as participações dele não são tão produtivas. Às vezes as participações dele não são tão lógicas. Às vezes o Canobio é foz da lógica. A gente olha e fala, como? Mas tem muita coisa do Canobio que é útil. Seja dando assistências, tem assistências bem bonitas, movimentações bem interessantes, lances assim que chamam a atenção. E até mesmo finalizando. Tem uma finalizaçãozinha ou outra ali que a gente precisa destacar. Quando viraliza a questão do Canobio treinando finalização nas férias com treinador específico. E parte da torcida leva isso para um lado negativo. Eu acho que o primeiro é não reconhecer o papel do atleta. Cada vez mais o jogador de futebol é atleta. Ele não é só jogador. Ele precisa ser um atleta de alto nível, de alta dedicação, de alta cobrança dele mesmo. Como, por exemplo, são os atletas olímpicos. Então cada vez mais a gente vê jogadores tendo análise de desempenho pessoal. Para os números melhorarem e as empresas que fazem esse tipo de serviço sempre compartilham os números de melhora. E são números muito significativos. E acho que se o jogador constata que ele precisa melhorar ou finalização, ou passe, ou cruzamento. E ele contrata um profissional para ajudar ele. Cara, é louvável. Ele está fazendo o papel dele. Sabe? Pô, você como profissional, em algum momento você vai buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado para ser um profissional ainda melhor. O Canobio, ele está se especializando. O Canobio, ele já tem qualidades o suficiente. Também tem os defeitos. Mas tem qualidades o suficiente que o levaram para uma Copa do Mundo. Então, assim, não é... Ai, o cara está aprendendo a chutar. Futebol também não é só finalização. Ele tem qualidades que transformaram ele nos jogadores de futebol. Outras ele precisa melhorar. E ele está buscando melhorar. Não tem questão nenhuma nisso. Muito pelo contrário. Se todos os jogadores do Atlético buscassem a sua melhor versão, eu acho que a gente estaria com um time ainda melhor. E essa questão da melhor versão do Canobio, até agora, é a versão de 2023. gols, assistências, competitividade, capacidade de pressão, até um certo protagonismo em muitos momentos. Só que a gente quer que essa versão do Canobio, ela seja ainda melhor. E a evolução que o Canobio apresentou de 22 para 23, levando em consideração que ele multiplicou por 5, por exemplo, as participações diretas em gol dele, me diz que de 23 para 24, ele tem um potencial gigantesco de crescer também. E continuar sendo um jogador útil. O que não significa que as limitações vão sumir. Mas se ele começar a lidar melhor com as limitações, ele vai ser um jogador melhor. É aquela história. Quando você sabe o que você precisa melhorar, você pode melhorar. Então não tem muito mistério nesse sentido. O que o Canobio está buscando é ser um jogador melhor. O Atlético também vai participar desse processo de desenvolvimento. Não é uma busca única do jogador. O Atlético hoje tem um técnico que pode chamar um jogador por perto e fazer esse jogador entender uma coisinha aqui, entender uma coisinha ali. O Osório é capaz de desenvolver atletas. Então, assim, se eu puder ver uma versão melhor do Canobio, se eu puder ver uma versão melhor do Coedio, do Eric, do Christian, do Zappelli, eu vou querer ver. E acho que o clube precisa lutar por isso, o jogador precisa lutar por isso. Quando lutam juntos... Pô, irmão. A gente tem muita, 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 muita chance de ver um Atlético individualmente mais forte, individualmente mais forte, naturalmente, coletivamente mais forte. Então, assim, a postura do Canobio é muito legal. É um jogador que em muitos momentos eu critico. Mas esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento que me faz ficar cada vez mais confiante do jogador que o Canobio pode vir a se tornar e da postura que eu sonho em ver 100% dos atletas do Atlético. Postura de comprometimento, postura de jogador de futebol mesmo, de atleta, enfim. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.